e aí aqui ó do lado aqui ó joga aqui aí devagarzinho puxa devagarzinho e aí 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 esses dois a vara da linha da linha quando a vara do encostar tá bom aí aí é o e aí e aí é ó e você tá vendo onde que pega né é ó esse ó chega aí Chega aí, chega aí você, vai lá. Você vem aqui? Olha lá, os dois! É isso aí! Três Marias Fly Fishing Experience! De lado, aí! Pode soltar! Solta o seu! Tá sem farpa! Aí, só soltar! Valeu! Ó, 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 ó! A vara, a vara, a vara! Tá embaixo do meu braço! Só que dá linha, da linha, Roberta! Não, dá linha, dá mais linha pra não quebrar a tua vara! Tá embaixo do meu braço, cara! Tem que controlar! Ah, moleque! Ah, mão dupla! Saiu! Mão dupla! Você viu do jeito que você falou, brother! Aí, ó! E Circo Hook, olha onde pega! Tchau! 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 Tchau!